Olá galera, um simples aprendiz curioso com vocês aí, minha gente linda E olha só como é que tá meu dente inchado, gente Esses dias eu não pude fazer vídeo de dente inchado Inflamado, entendeu gente? Poxa, é muito ruim, uma dor, a gengiva Teve um amigo meu que ele é dentista, ele veio aqui na minha casa e... E o meu dente tá tudo viturado, graças a Deus Mas ele tinha um dentezinho aqui no canto aqui Que caiu uma pequena abituração, aí eu falei pra ele fazer e ele fez E de repente a minha gengiva inflamou, inflamou Eu tenho um root aqui em cima, mas não mexeu nada com o meu root não Um rootzinho, entendeu pessoal? Mas meus dentes são quase todos original, todos Então pessoal, salve salve galera Vamos aí pra música do José Roberto Essa música é bacana pra caramba Poxa, esse... Então olha só como é que é esse violão, é show de bola, gente Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cima Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cima Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, cinco É o ritmo, isso aqui vocês vão tocar também Um, dois, três, quatro, cinco, 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 um, dois, três, quatro, cima Um, dois, três, quatro, cinco, cima, cima Entendeu? Porque quando eu falar um, dois, três, quatro, cinco É só pra baixo, entendeu minha gente? Entendeu? Aí, quando eu falar... Ah, enfim... Deixa eu consertar essa câmera, meu Deus, tá tudo atrapalhado Um, dois, três, quatro, cinco, cima, cima, cima Então diz só José Roberto Jerry Adriani Cusa Incrível Toca essa música José Roberto toca ela assim Batida da Jovem Quadro Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Então, um, dois, três, quatro, cinco Pra baixo, cima, cima Um, dois, três, quatro, cinco Você sabe como é que... Como é que tem vários sincronismos, né gente? Aí o pessoal fica falando Ah, que não sei o quê Ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco Todo amor que eu lhe dei Você nem ligou Tudo bem que eu lhe fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Ah, tô menor E eu já tenho um amor maior que o seu Eu nem quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei e não sei porquê Agora tem um amor maior que o seu Agora eu vou imitar os incríveis Você não soube querer o quanto eu lhe quis Ele faz essa bastida aqui no dó Não, 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 não Choupa-me Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Alguém vai explicar sim nas viradas Eu nem quero lembrar que você existiu Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, não sei porquê Dó menor E eu já tenho um amor maior que o seu Um, dois, três, cinco, meu grito Aguinaldo de Bote Dó menor Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer O César também só ficou perto Isso é bom Mas eu não vivo sem viver Eu não penso mais em nada A não ser, só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Banalidade Já não durmo Morro até só em pensar E se canto Só o seu nome quero gritar Mas se eu falo todo mundo De repente Dó e menor Vai saber que eu morro de saudade Vem de amor Por você Por você Eu grito só Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Salve, salve, salve galera Você deixou Você deixou alguém a liberar Você deixou mais uma solidão Quem me dera o meu bem Quem me dera o meu bem Esqueça que já fiz você chorar Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Dó menor que um dia E para mim Princesa A deusa da minha poesia Pelura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder Obrigado a todos que deixam o like Êêêêê Êêêê 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 Êêêêê 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 Uma barba para cima, uma barba para cima, passeando no jardim Eu te encontrei, meu bem Diga-me sim, sim, quero encontrar meu amor Contigo E é isso aí, pessoal, isso é uma barba Baixo, 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 baixo Tamo junto, galera, obrigado, meu pessoal Salve, salve, João Batista, Estevam, na área de GC Judite, um beijo no coração, minha querida Judite Obrigado, minha gente linda, meus inscritos do Simples Aprendes Curioso Vamos chegar junto, galera Tamo junto, um frio danado, dor de dente Mas eu estou aqui com vocês Vai lá no Ganhando Conselho Ganhando Conselho lá, tem coisa boa lá Vai lá fazer uma pesquisa lá, galera que não foi ainda Gente, esse canal tem muitos vídeos, faço uma pesquisa legal, profunda E tantos vídeos bons nesse canal Vocês nem imaginam Eu acredito que muita gente já viu, mas eu acredito que não viram nem a metade ainda Pode descrever, porque tem muitos vídeos nesse canal Vídeos antigos, vocês ainda não viram Sequência do Amado Batista Sequência do José Roberto Sequência do... De todos os tipos, Bartô Galeno, Genival Santos Sequência do Paulo Sérgio Simplificando, iniciando para iniciante Música para pessoas que estão começando quase agora no violão Tem tantos vídeos lá, entendeu? Vídeos antigos Gostaria que vocês fossem lá e vissem aqueles vídeos bacanas Entendeu, minha gente? E que vocês, que o YouTube agora está botando para valer Eles estão certos, eles não estão errados não Eu acredito sim, porque se eles... As pessoas que são inscritas, é inscrito, quando deixa o like Tem que deixar o like mesmo para valer assistir o vídeo Eu faço isso, eu particularmente E acredito que vocês de bom coração também fazem Mas tem gente que vai lá e abre o vídeo Faça isso, minha querida, meu querido Não faça uma coisa dessa, vai estragar Você diz, eu gostei e tal Mas aí não faça isso Sei que, meu querido Dines, o Dines também é um cara muito bacana Todos vocês, Laércio, desde o início do canal nosso querido Laércio Jorge Góes, muito obrigado Tem tanta gente legal aí nesse canal Poxa, eu queria lembrar do nome de todos Mas tem muita gente, entendeu? Quase quarenta mil inscritos, meu Deus Cadê aí essas pessoas? É, sob o escrito, né gente? Porque na verdade, na verdade, na verdade As pessoas não vão ver realmente Eles passam no canal Eles se inscrevem, mas aí as pessoas Muita gente é inscrito, com certeza Mas não esquece de ativar a sineta Selecionar a sineta E ver aquele negócio direito, né? Até o final Mas veja quando você tiver tempo também, né? Pra não bagunçar o coreto Obrigado a todos vocês Tô igual o Scooby-Doo Aquele... Tem o salsicha É o salsicha do Scooby-Doo Uma bolona aqui, ó Inflamado o meu dente Nossa senhora Mas é assim mesmo Fazer o que, né minha gente? É a vida É a vida Deus abençoe vocês, minha gente amada O violãozinho, show de bola Modelo Bora Bora Muito bacana esse violão Gente, é o som desse violão Ele soa direitinho, entendeu, gente? Obrigado, galera Tamo junto, meu pessoal Curte o vídeo Tamo junto, galera Salve, salve a todos Estevão Fazer seu violão bem caprichado Fica tranquilo, tá, meu querido Vamos dar tempo ao tempo Ontem mesmo eu vi um O Luthier Ele falou O violão demora Feito na fábrica É coisa rápida demais Mas se for no Luthier É coisa de oito a um ano Pra sair um violão Tá? Eu acredito que é isso mesmo Se a gente for botar nas contas De oito meses a um ano Por isso que o violão do Luthier É muito mais caro Muito mais caro Do que o violão Feito na fábrica Porque na fábrica é Eles usam qualquer madeira, gente Só que eles Entendeu? Vejam os vídeos Vejam qual é o violão Que tem mais valor Feito na Luthieria No artesanato Que é a mesma coisa Luthieria, artesanato É um artesanato E o feito da fábrica Já vem tudo gabaritado Só que Não sai aquela coisa Às vezes tem muitos Violão bom pra caramba Mas tem muitos também Que deixa Desejar, tá, gente? E tamo junto O violão Da Luthieria Ele é um violão forte É um violão resistente Entendeu, gente? E lá não Eles colocam O que você quiser O que você tem que comprar E você tem que regular Hoje em dia Os violões A maioria tem que levar No Luthieria Pra regular E eles cobram O mínimo Ele falou que o mínimo É 250 Os Luthieres Mínimo 250 Do mínimo Do mínimo O máximo É 2.500 3.000 Pra regular um violão Vocês imaginem só, né? Não tô falando eu Tô falando os Luthieria Eu sou apenas O iniciante de Luthieria Tá mesmo, pessoal? Obrigado a todos vocês E deixe o like Se inscreva no canal Tamo junto, minha gente